E nesse vídeo tudo sobre o lançamento da Come, ela traz aí um smartwatch muito acessível e com certificação militar, que era um recurso muito caro até algum tempo atrás, né, pra você comprar um smartwatch com esse recurso, você tinha que gastar uma grana aí bem considerável. Mas enfim, vamos ver o que esse modelo tem a oferecer e se vale a pena. Então tá aí o lançamento Come M42, na verdade tá aqui no canto, já mostro pra vocês. Rapidinho aqui mostrando a caixa, o que vem dentro. Lembrando que na descrição tem o link de compra desse smartwatch, tem também os links dos meus grupos do Telegram e a promoção do canal Últimos Dias, você pode ganhar vários relógios tops, dá uma olhada aí. Caixinha bem compacta, uma caixinha nova, né, ficou legal porque agora eles colocam a imagem do produto, eles não estavam fazendo isso. Super AMOLED M42, não tem aqui o relevo, mas tudo bem, é bem legal a caixinha. Colme aqui na parte de cima, nas laterais a Colme novamente e na parte de trás algumas informações básicas. Monitoramento do sono, são mais de 100 modos de dificuldade de física. O mais importante que o smartwatch tem que é a certificação militar, eles não colocaram aqui, engraçado, mas ele tem a certificação militar e também tem o IP68, normalmente a Colme não coloca o IP68 no seu smartwatch. Então esse aqui tá bem acima da média pra um Colme. Aqui em cima também ele indica a cor do produto. Dentro da caixa, o manual com vários idiomas e também o QR Code pra você baixar aí o app no seu celular. Bem tranquilo. Carregador, padrão Colme, nada demais, aquele bem simplesinho, magnético, usado em todos os modelos da marca, ok. Vem aqui o plastiquinho mantendo a pulseira, não, o carregador no lugar e vem adesivo na tela e vem adesivo na parte de baixo, protegendo o relógio, bem legal. Indo ao que interessa, um smartwatch com uma tela bem grande, 1.43, uma tela AMOLED com Always On Display, muito boa, por sinal, tá? Realmente eles capricharam aqui nessa tela. E é um smartwatch todo reforçado na questão do acabamento, porque ele traz certificação militar que resiste a temperaturas baixas, altas e também a pancada. É um relógio bem resistente, bem interessante. No acabamento você tem essa parte aqui em alumínio, de ótima qualidade, com uma textura. Tem aqui o desenho em azul, escolheram a cor azul pra esse modelo, ficou diferente. Desse lado colocaram a plaquetinha Komi, dando aquela inspirada básica na Maze Fit, mas ficou legal, gostei. Gostei também que a coroa interage com o sistema, não sabia disso, então você gira aqui e vai interagindo, isso é bacana, tem um clique bem agradável, botão de baixo funcional, plaquetinha aqui, legal. Um material bem resistente, um produto bem resistente, já que ele tem a certificação militar, que resiste até 55 graus e até menos 40 graus, fora 240 horas contínuas de umidade e a pancadas, como eu falei. Ele tem o material aí reforçado pra aumentar a pancada. É tipo um ABS, bem reforçado, bem legal. Gostei dos botões também com um bom material, um bom acabamento. Aparentemente em metal, tá? Legal, detalhe azul. Desse lado quer sair de som pra chamadas e tudo mais. E na parte de baixo, ele utiliza uma textura de boa qualidade, uma textura realmente agradável. E você tem aqui os sensores com acrílico, batimento, oxigênio, sono. O carregamento é magnético, tá? Fica devendo uma basezinha maior e tal, como é no caso do Stratos 3. Tudo bem, eu entendo, é um smartwatch bem mais barato que o Stratos 3, custa a metade do preço. Mas seria legal se tivesse, tá? Seria legal se o Focuco talvez lançasse um modelo nesse estilo aqui, mas com GPS, imagina, um cómic com GPS nesse estilo aqui, por uns 250, 270. Com certeza a galera iria se interessar, tá? Não comentei, mas outra novidade, o primeiro cómic que eu vejo com isso, ele traz o Gorilla Glass na tela, tá? Uma tela com a proteção bem legal, fora a proteção em volta do relógio. Pulseira, com uma textura de boa qualidade, a pulseira é caprichada, passador duplo com logo comi, fecho de metal, na parte de dentro é bem macia. Então realmente tá caprichado, é um modelo que eles deram em uma atenção boa, ficou interessante. Com o smartwatch no pulso, é um dos melhores comis que eu já usei. Aqui a Komi sobe um pouco de nível, a Komi sempre trouxe modelos muito básicos, super de entrada mesmo, focados no maior custo-benefício possível. E aqui você tem um produto que sobe um pouquinho de nível, coloca a Komi próximo ali da Zblaze. Eu considero a Zblaze um pouco acima da Komi, entrega modelos um pouco mais sofisticados, mas aqui ela consegue chegar perto da Zblaze. E isso é interessante, né? Ver que a Komi também está evoluindo, deixando de fazer só smartwatch muito básicos, indo para um nível um pouco acima. Então um produto que tem uma ergonomia muito boa para o preço dele, ele encaixa bem, veste bem, lembra até smartwatch mais caros, tá? Realmente ele é um smartwatch bem barato, bem acessível, mas ele lembra até um smartwatch um pouco mais caro do que ele realmente é. Então bastante confortável, bastante ergonômico para faixa e preço, e de quebra te entrega uma tela AMOLED de boa qualidade, ó. O brilho está quase no mínimo e é mais do que o suficiente. Tem muito brilho essa tela. Eu estou até com o anúncio aberto aqui, eu não sei se essa tela tem mil nits. Deixa eu ver aqui no anúncio. Nits, não fala dos nits. Provavelmente não tem, senão eles te deixariam a informação de forma clara, mas tem próximo a isso, tá? Realmente é uma tela com bastante brilho. E eu achei aqui no anúncio, ó, realmente mil nits, tá? A tela com certeza é a melhor tela da linha como até hoje. Mil nits, 391 de PPI, muito alto mesmo. PPI, resolução muito boa. Imagem muito nítida, muito próximo do que a gente tem lá na Zblaze, nos smartwatches mais tops, tipo o Vibe 7 Pro ou o Stratos 3. Realmente está caprichado, como vocês estão vendo. Qualidade impecável, muito top. Vamos lá, falando rapidinho do sistema. Rastro pra baixo tem aqui os atalhos, né? Você tem aqui a parte do brilho, que tem muito brilho, como eu já mostrei. O modo de economia de energia, o modo não perturbe. A parte chamadas ativadas, desativadas aqui é a parte chamadas. Bacana. A lanterna, bem forte, graças ao brilho muito forte do smartwatch. Ao centro, algumas informações de conexão, bateria. Informações do smartwatch, tá aqui o M42. Encontrar o smartphone e a parte de configurações, depois eu mostro pra vocês. Girou a coroa aqui, você muda o watchface. As watchfaces vieram na memória, não curti muito não, achei meio fracas. Mas você pode baixar muito o watchface pro app, então não é um problema, tá? Pra cima é a parte de notificações. Inclusive tem interação aqui com a coroa, tá? E funciona bem, mostra certinho o ícone de cada app, gostei. Botão de baixo, os modos. São mais de 100 modos de atividade física, isso é bem interessante. A Cume vem melhorando bastante também na parte de sensores e tal. Então é legal ter aí os 100 modos. É um relógio mais básico pra atividade física, mas dá pra fazer, tá? Os 100 modos não ficam aqui, esse é um ponto negativo. Aí você tem que ficar adicionando lá pelo app. Pro lado aqui você vai ter todas as funções. E pro outro lado você tem os resumos diários e tal. Aquela coisa de sempre com a possibilidade aqui de acionar ou remover funções. Posso adicionar a música aqui, por exemplo. Aqui tá a música com volume e tal, completinho, bacana. Ah, lembrando que são 120 modos. É o volume mais completo lançado até hoje em termos de modos. Realmente tá caprichado. Pro outro lado aqui então você tem todas as funções. A parte de chamadas. É um sistema muito parecido com o que a gente tem no Zblaze Vibe 7 Pro, tá? Eles compartilham um sistema parecido. Aqui a parte de integração com assistente pessoal. A parte de chamadas. Resumo diário. Os modos, a parte de batimento, oxigênio, sono. Tem também aqui clima. Grafizinho simples, nada demais. Infelizmente não apareceu ali pra vocês. Mas é um grafizinho bem simplesinho, nada demais, tá? A parte aqui do treino, cronômetro, temporizador. Tudo traduzido bacaninha. Encontrar smartphone. Olha, configurações do horário. Tem a calculadora que é interessante. E aí tem a parte aqui de configurações. Mudar o estilo do menu. Você tem três estilos. Tem esse menu aqui. É redondo que eu não acho tão legal. Mas tá aí. Tá a opção pra quem gosta. E tem também o estilo 1. A gente tava no estilo 3. Então estilo 1. Esse estilo 1 eu acho legal também. Mas eu prefiro o estilo 3. Eu acho mais prático. Tá aqui estilo 3. Voltando a parte da tela pra você configurar o brilho. Ativar o Always On Display. O tempo que a tela fica acesa. A bateria. Tá? Pra você ativar o modo de economia. A intensidade da vibração. O QR Code. E aqui resetar, desligar. No geral é um sistema bem legal. Como falei, muito parecido com o sistema do Vibe 7 Pro. Que é excelente. Aqui ficou muito bom também. Tá? A única coisa realmente ruim, né? Do meu ver. É que não tem aí os 100 mods aqui no smartwatch. Você tem que ir lá no smartphone e puxar os mods que você quer. Então, esse é um defeito. Fora isso, pra categoria, o sistema é muito bom. Muito bem resolvido. Mostrando rapidamente o app pra vocês. Você tem aqui a parte de notificações. Então, você escolhe aí o app que você quer receber. Ele reconhece boa parte. E tem a opção também outros. Que eu acho interessante. Alarmes. Lembrete de tomar água. Aqui a parte de watchfests. A lojinha pra você baixar aí as opções. Tem uma quantidade boa. Tem boas watchfests. Aquela coisa padrão. Já virou aí padrão no mercado, tá? Nada de muito especial. Aqui aquela questão que eu comentei com vocês. Todos os mods estão aqui no app. E não no smartwatch. Que é uma coisa realmente bem chata. Mas, tá aqui. Inclusive, demora um pouquinho pra carregar. Deixa eu ver se saindo e voltando. Carrega mais alto. Realmente demora um pouquinho. Ou um pocão. Que ótimo, né? Pocão. Enfim. Descendo aqui. Mostrar pra vocês os mods. Eu acho que é uma coisa que a Combi tem que melhorar, tá? Isso aqui não é tão legal assim. Mas, enfim. Importante que tenha aí uma quantidade boa. São mais de 100 modos. São 120 modos de atividade física. Atividade física com 5 ATM. 5 ATM não. Com o PME8. E tem aqui o teste VO2 Max. Eu acho interessante. Tá? Legal. Então, uma quantidade realmente muito boa de modos. Voltando aqui. A parte de notificações de clima. O previsão do tempo. Você tem ali o alerta... Alerta não. Levantar o pulso da tela. Monitoramento do batimento automático. Encontrar o smartwatch. E é isso. E ali importar os contatos favoritos. Fazer foto remotamente. No geral, um app muito legal. Mas vamos lá para o teste de batimento e também de oxigênio. Deixa eu pegar aqui o teste primeiro de oxigênio. Que normalmente demora um pouquinho mais. Fazer a medição aí do oxigênio. Comparado aí ao Apple Watch 7. Deixa eu achar aqui. Oxigênio no sangue. Tá aqui. Os últimos combis que eu testei realmente foram bons nesse teste. Lógico. Bons que eu digo na categoria. Para a categoria. Para o preço. Foram bons. Realmente eu gostei. Vamos ver esse modelo aqui. Tem tudo para dar certo também. 97, 98 contra 97. Bateu um número realmente muito próximo. Ou praticamente o mesmo número antes. Como vocês viram. Então, ele tem uma precisão legal aí para fazer o teste de oxigênio. Lógico. Se você quer mais precisão. Se você quer mais uma precisão muito alta. Você tem que mexer em um smartwatch mais caro. Pelo menos aí um intermediário. Para cima. Se você for em um smartwatch muito de entrada. Dificilmente você vai ter tanta precisão. Vai ter uma precisão legal. Os modelos estão melhorando. Mas assim. O essencial. O básico ali para o dia a dia. Para você ter uma noção de como é que está. O seu oxigênio. O seu batimento. E tudo mais. 7, 9, 7, 9. 7, 8, 7, 9. Batendo um número muito próximo ali. Do Apple Watch. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Mostra que a marca vem evoluindo. E os modelos estão ficando cada vez mais precisos. Smartwatch de entrada. Se você tem uma precisão legal. Dá para fazer um monitoramento da saúde. Ou da atividade física. De uma forma decente. De uma forma legal. Já na questão de bateria e certificação. Certificação em P68. Então é um ponto positivo. Normalmente os colmes são em P67. E P68 é até 1,5m de profundidade por 30 minutos. Mas não recomendo sauna. Não recomendo banho. Esse tipo de coisa. Ok? E bateria. A fabricante promete de 7 até 10 dias. Mas eu acho difícil chegar em 10 dias. Acredito que para a maioria das pessoas vá durar até uns 7 dias no uso básico. Um uso bem tranquilo. Esse for um uso intenso. Muita atividade física. Coloca aí 3, 4 dias. Se for um uso moderado. 5, 6 dias. Por aí. Então é um smartwatch que sim. Tem uma duração legal. Mas não é nada nossa. Que espetacular. Para a faixa de preço é bom. Para a faixa de preço agrada. E para fechar. Vale a pena ou não vale a pena? Sim. Vale a pena. É o melhor colme que eu já testei até hoje. A melhor tela. O melhor acabamento. As melhores funções. Realmente é um colme diferenciado. Lembrando que a gente está falando de smartwatch de entrada. Bem acessível. Bem barato. Então dentro desse panorama. Sim. É um excelente modelo. Sim. É um excelente smartwatch. Na descrição tem o link de compra dele. Fico por aqui. E até o próximo review.